A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Moukêrô chê marô kêta na ee Válo chê marô mhêndra ee Sáchô díl dár ee vô korođo ma ee Tôs'ta marô jigarjána laakô ma ee Kêta na marô jigarjána korođo ma ee Tári mári bhaibandima naquim boltve da Vála Tári mári bhaibandima naquim boltve Yeha, tári mári bhaibandima naquim boltve Amém